Olha só! Uma terceira fonte de energia? Já? Apareceu em uma busca anterior, mas só consegui confirmar agora. Onde? Ela está exposta lá em um museu do Cairo. Acho que o Connor vai ter que esperar. Não, fique aqui. Temos que achar a chave. E o tempo está acabando. Eu farei a viagem. E quanto ao Cross? Vai ficar tudo bem. Eu voltarei logo. É só dar o sinal, Desmond. O inverno se aproxima. O ar está denso e carregado de uma expectativa sombria. Os outros também sentem isso e cumprem suas tarefas com apreensão. Gostaria de ajudá-los, mas assuntos mais urgentes exigem a minha atenção. Os Templários visam diretamente George Washington e não vão descansar até que ele esteja morto. Esperava que ele não ficasse sabendo disso, mas Thomas Hicke acabou com qualquer esperança de silêncio. Então resolvi contar tudo o que eu sei sobre os Templários e suas tramas e sobre quem sou na verdade. A que eles acham isso errado e discutimos todo o dia? Agora simplesmente há muita coisa em risco. Não podemos recuar. Não faça isso, Connor. Então o que devemos fazer? Sentar e ver os Templários tomarem o poder? Nós juramos detê-los ou você se esqueceu? Assassinos devem ser silenciosos, precisos. Não saímos por aí anunciando conspirações para quem estiver passando. Quem é você para doutrinar alguém? Você se trancou aqui neste lugar caindo aos pedaços e desistiu da Irmandade. Desde o dia que cheguei aqui, você fez de tudo o que pôde para me desencorajar. Nas raras ocasiões em que escolheu ajudar, fez tão pouco que poderia não ter feito nada. Como ousa? Então me diga, a Irmandade falhou sob a vigia de quem? De quem é a culpa por permitir que a Ordem dos Templários crescesse tanto a ponto de agora controlar toda uma nação? Se eu procurei dissuadí-lo, foi simplesmente porque você não sabia de nada. Se eu estava relutante em contribuir, foi porque você era ingênuo. Você teria morrido milhares de vezes e levado juntos, sabe-se lá, quantos outros. Deixe-me contar uma coisa, Connor. A vida não é um conto de fadas e não há finais felizes. Não. Não quando homens como você estão no comando. Em sua pressa para salvar o mundo, cuidado para não destruí-lo, garoto. Fala, galera. Estim aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Galera, jogando hoje Assassin's Creed 3. E vamos lá, galera. A gente está... Eu acho que é na metade da história. Não deve estar muito para trás disso, não. Ih, eu estou meio da neve aqui, mano. Está difícil. Fiquei um tempão. Só para vir para cá, mano. Para você ter noção. A gente vai cruzar o mapa. É bem difícil vir para cá por causa da movimentação. É bem lento. Mais tamanho, né? Ah, estou chegando, rapaz. Tem um cara ali em cima. Ali, ó. Comandante. Conor. Notícias sobre Lee? Ainda não. Minhas desculpas, mas estive distraído. Caravanas de suprimentos para o acampamento desapareceram. Suspeito de traição. Um traidor chamado Benjamin Church foi libertado recentemente da prisão e também desapareceu. Os dois eventos estão relacionados. Qual foi o seu crime? Qual foi o seu crime? Ele foi pego enviando cartas aos leais, detalhando os números de nossas tropas. Afirmava ser uma tática de intimidação. Afirmava ser uma tática de intimidação que poderia evitar a guerra. Isso é ridículo. Vou encontrar Church para você. Por quê? Que razão você tem para ajudar? Isso importa? Como quiser. Recebemos relatórios de problemas na estrada do sul. Talvez ele seja o responsável. Sugiro você começar por lá. Tem alguém aqui, quem que é? Ah, é ele mesmo. Mano, eu vou pegar um cavalo para mim, mano. Porra, me perdoe, mas... Andar no pé isso aqui é complicado, mano. Ah, cavalinho se passa, é isso, né? Isso, garoto. Vambora. Passar isso aí, gente. No meio da neve, mano. É punk pra caramba. Uma coisa é você fazer uma guerra no chão normal, né? Sem neve, sem nada e tal. No deserto mesmo, por exemplo. Na neve deve ser complicado pra caramba, mano. Vai, eu vou ter que sair do cavalo, galera. Porque eu acho que eu vou ter que subir essas paradas aqui. Ah, nem precisava. Uma igreja isso aqui, mano? Agora tá real. Pai. Connor. Últimas palavras? Espere. Uma má escolha. Veio ver como George está. Ver se roubou bastante pra seus irmãos britânicos. Benjamin Church não é meu irmão. Menos que os casacos vermelhos ou seu rei. Ah, eu esperava ingenuidade, mas isso? Os templários não lutam pela coroa. Procuramos o mesmo que você, rapaz. Liberdade, justiça, independência. Mas... Mas o quê? Johnson, Bidkern, Hickey. Eles tentaram roubar a terra, saquear cidades, assassinar George Washington. Johnson tentou comprar a terra, que atualmente tentamos proteger. Bidkern tentou encorajar a diplomacia, que vocês sabotaram o bastante para dar início a uma dita guerra. E Hickey? George Washington, líder miserável, ele perdeu quase todas as batalhas das quais participou. O homem é muito inseguro e indeciso. Basta olhar para Valley Forge para saber que eu falo a verdade. Olha, por mais que adore discutir com você, a boca de Benjamin Church não é tão grande quanto o seu ego. Você certamente quer os suprimentos que ele roubou. E eu quero que ele seja castigado. Nossos interesses combinam. O que você propõe? Uma trégua. Talvez... Talvez passar um tempo juntos nos fará algum bem. Você é meu filho e ainda pode ser salvo de sua ignorância. Posso matá-lo agora, se você preferir. Excelente. Podemos ir, então? Você sabe para onde Benjamin Church foi? Sinto muito, não. Eu tinha esperança de emboscá-lo quando ele voltasse para cá. Parece que é tarde demais. Eles vieram e esvaziaram tudo. Talvez eu possa rastreá-lo. Havia ração dentro das caixas. Também suprimentos médicos e roupas. A neve apagou os rastros. Mas ainda há vestígios que podemos seguir. Ai, que sorte a minha. Eu vou morrer congelado se não consertar isso. Trabalha para bem, Church? Bela jogada. Correr não foi muito sábio. O que você quer? Onde está Benjamin Church? Eu não sei. Estávamos indo para um acampamento ao norte daqui. É onde geralmente descarregamos a carga. Talvez você o encontre por lá. Chega disso. Você não tinha que matá-lo. Não vamos perder tempo com essa conversa inútil. Alcance o resto dos homens de Church. Entre no acampamento deles para descobrir alguma coisa. E você? Não se preocupe. Só faça o que eu digo. Não faça o que eu faço. Nossa, eu estava falando multado, galera. Foi mal. Sempre que eu multo aqui porque passa um carro e tal, daí eu esqueço de desmultar. Projeto de ter um acampamento aqui. A gente tem que se infiltrar isso. Um belo saque hoje. Vi um pouco de pólvora nessas caixas. Vamos receber a mais por isso. É, Church vai ficar satisfeito e nós ricos. Eu quase sinto pena dos Yangs. Tremendo de frio e fome lá fora. Forma ruim de morrer. Eles só precisam mostrar a bandeira branca. Eles deviam ter feito isso faz tempo. Toda essa luta não tem sentido. A coroa com certeza vai vencer no final. Desperdiçar todas essas vidas por uma ideia tola. Parte o coração, isso sim. Tem muito soldado aqui. Tem muito soldado aqui. Onde estão, Capataz? No acampamento, perto da árvore. Não tem como errar. Muito obrigado. Você não vai agradecer quando ouvir o que ele tem planejado. O que estava na hora de aparecer? Escute aqui. O chefe quer repetirmos algo hoje à noite. No ataque. Chega de congolho. O que está na hora de aparecer? Quase, hein, mano? Veja o que eu achei. Ele estava rondando o acampamento com ar suspeito. Deve ser espião em Anki. Não, ele é outra coisa, algo especial. Não é mesmo, Raiden? Church me contou tudo sobre você. Então você não deveria cometer esse erro. Você não está em posição de fazer ameaças, não acha? Ainda não. Depois de lidar com esses moleque, o que encontro em Nova York? O quê? Simplesmente vai embora? Agora? Se você não pode dar conta de alguns mercenários, então realmente não temos negócios para tratar. Inacreditavel. Aita, esses caras se enchem o saco, mano. Caralho, a gente deu um pau nos caras aqui, hein, mano? Tá aí, deixa ver. Ele falou para a gente encontrar ele em Nova York, né? Nossa, mano. Bem, galera, eu dei uma limpada aqui em Nova York, então... Ficou bem tranquilo para a gente andar por aqui. Peguei um monte de baú, muita coisa, mano. Peguei receita pra caramba. Depois eu tenho que dar uma olhada em como a gente faz para vender esses itens de receita, né? Mas é que eu estou com 28 mil, né, mano? Acho que nem compensa muito eu mexer nisso. Um mês depois. Boa noite, Kona. Vejo que chegou aqui inteiro. Recuperado da surra, não é? Benjamin Chut está escondido em uma cervejaria na zona portuária. Vamos acabar logo com isso. Que bom. Gostaria que esses suprimentos me fossem devolvidos logo. É claro. Não quero manter você afastado de sua causa. Então venha, me siga. Era pro templário e assassino trabalhando junto. Sacanagem. Oh, caramba, mano. Vocês viram lá com uma bugada. Então me diga. Você podia ter me matado quando nos encontramos. O que o segurou? Curiosidade? Alguma outra pergunta? O que os templários realmente procuram? Ordem, propósito, direção, nada além disso. É o seu grupo que quer nos confundir com essa conversa sobre liberdade. Houve um tempo em que os assassinos pregavam um objetivo. A paz. Liberdade é paz. Ah, não. É um convite ao caos. Veja essa pequena revolução que seus amigos começaram. Eu fiquei diante do Congresso Continental e escutei enquanto eles rugiam e gritavam. Tudo em nome da liberdade. Mas foram apenas ruídos. E é por isso que você favorece o Lee? Ele entende as necessidades dessa futura nação melhor do que os idiotas que juram representá-la. Parece que sua língua só tem amargura. O povo fez sua escolha, que foi o Washington. O povo não escolhe nada. Isso foi feito por um grupo de privilegiados procurando apenas enriquecer. Eles se reuniram em particular para seus bens próprios. E se disfarçaram com belas palavras. Mas não com a verdade. A única diferença, Conan. A única diferença entre eu e aqueles a quem você ajuda é que não finjo afeição. Caramba. Caramba. Peroi velho. Tá bom em mano. Pulando cerca aí com... Quantos anos ele tem mano? 40? Porra Tá, mas o que a gente tá indo? Eita Sabe, eu pensei que ia pular no segundo Pular no meio dos dois Espere um pouco George, seu bastardo esperto O que foi? Podia fazer você passar pelos guardas Mas ele trocou a maioria por homens desconhecidos Hum Eu conseguirei passar sem levantar suspeitas Mas você Não Ou fazemos juntos ou não fazemos Então o que você propõe? Encontro um guarda fora de serviço e pego seu uniforme Muito bem Vou esperar aqui então É claro que vai Ah, lamento Quer que eu vá junto e segure a sua mão? Fale palavras gentis de ânimo Não seja visto ao roubar o traje do mercenário Tá, tem um ali a 740 metros Música Isso deve bastar. Venha comigo. Alto aí! Isso aqui é particular. O que querem aqui? O pai da compreensão nos guia. Você o reconheço, não um selvagem. Ele é meu filho. Você provou as frutas da floresta, não foi? Podem ir. Caralho, vocês viram que o cara ficou putão da vida ali, né? O Connor. Nossa, pensei que ele ia dar uma porrada ali. Vamos ver o que vai rolar agora. Essa roupinha é da hora, hein, mano? Olha. Não é da hora, mas é diferente do padrão que a gente tá jogando. Tá, deixa eu só arrumar aqui, galera. Não dá pra trocar de arma. Queria tirar essa clava ali. Está trancada. Espere um pouco. Deve ser estranho pra você descobrir sobre mim do jeito que descobriu. Na verdade, estou muito curioso para saber o que sua mãe falou a meu respeito. Sempre imaginei como seria a vida, caso tivéssemos ficado juntos. A propósito, como ela está? Morta. Assassinada. O quê? Lamento escutar isso. Ah, você lamenta? Encontrei minha mãe sendo queimada viva. Nunca vou esquecer seu rosto quando ela me mandou ir embora. Charles Lee a matou por uma ordem sua. E você lamenta? Isso é impossível. Eu não deito a ordem. Falei justamente o contrário. Disse para desistirem do local dos antigos. Nós deveríamos concentrar em buscas práticas. Está feito. E não posso mais perdoar. Eu acho que... Benjamin Church. Você é acusado de trair a ordem dos Templários e abandonar nossos princípios em busca de ganhos pessoais. Considerando o seu crime, eu agora o sentencio à morte. Agora! Você chegou tarde. Church e a carga já se foram há muito tempo. E acho que você não estará em condições de segui-los. Escolhemos ficar com o vencedor. A Inglaterra vencerá. Você sempre preferiu princípios alucos. Talvez seja por isso que seu reino começou a descoronar. Um belo sonho que você teve. Ai, filha da mãe. Você passou de um sonho. Veja a luta desse vira-lata, como se fosse um cão feroz. É melhor acabar com ele, rapazes. Aqueles dois, peguem eles. Não os deixe escapar. Peguem ele. O índio também. Derrubem eles. Aquele ali e o seu mestiço. Cerquem eles. Caralho. Caralho. Onde está Church? Eu lhe contarei. Tudo o que quiser. Só prometa que me deixará viver. Tenha a minha palavra. Ele partiu ontem para a Martinique. Comprou uma passagem em uma corveta chamada Welcom. Carregou metade dos porões com os suprimentos que tinha roubado dos patriotas. Isso é tudo que eu sei, eu juro! Você prometeu! E ele manteve a palavra. Vamos! Escapa! Caralho! Caralho! Estou pegando fogo, galera. Vamos embora. É melhor sairmos daqui. Não diga! Oxi! Ubisoft, mano. Pensei com aquele trequinho que a gente agarra e vai para o outro lado. Pensei errado, né? Agora não é hora de passear. Tão perto e tão longe. Você precisa achar um caminho ao redor das chamas. Voltem aqui, traidores! Ah, como será divertido fazê-los pagarem a traição. Chate os pagou bem? Vocês foram recompensados generosamente? E pra que serve o seu ouro agora? Fug Philosm. consol总… Não, criadinha! Ah! Que homem poderoso. Mais um caminho poderoso atrás é meu. E achinheira para 카�neta. Ah, emberrado. Veja se você consegue abri-la. Connor? O que você está travando? Não, não faça isso. Não há como saber o que tem todo lá. Não há como saber o que tem todo lá. Chud tem no mínimo um dia de vantagem. Precisamos andar depressa. Tenho um navio para usar. Quero que me encontre no cais. Sequência 9, um final amargo. Vamos lá. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Eu disse que essa era a direção errada. Judges, tadias à nossa frente. É o Mar do Caribe, mano. ...de fé no rapaz. Ainda não nos desapontou. Alivie ele. Bom, ele não deve ter um grande desafio, não é? Estamos mais perto do que você pensa, pai. Caramba, a gente ainda bateu o barco aqui, mano. Nevinho! É o Elkham. Sim. Ele está ancorado. Chegue perto para darmos uma olhada, filho. Meia vela. Meia vela. Parece que o navio foi abandonado. Judges sempre foi o maldito bastar. Atrás deles! Eu quero força total. Filha da mãe, mano. Vou pegar a meia vela aqui, galera, só para manobrar. Cara, é o caminhão, filha da mãe, passando aqui, mano. Talvez alguém com mais experiência deva pegar o timão. Aí estou botando para virar o barco. O barco não vira, mano. Mas como você virou o capitão de um navio velejando assim, desse jeito? Meia vela. Mãe devagar, meia vela. Vento, compra! Rápido, filho. Não teremos uma segunda chance. Meia vela. Pode guardar, meia vela. Velocidade, Conan. Precisamos ir mais rápido. É, assim que eu sair dessas porras, dessas pedras, a gente vai mais rápido, sim. É quase como se você desejasse que ele escapasse. Vela cheia. Mas como você virou o capitão de um navio velejando assim, desse jeito? Ele está passando entre os penhascos, rapaz. E o Aquila é muito grande para segui-lo. Precisamos dar a volta. Droga! Vamos perdê-lo. Que outra escolha nós temos? Essas rochas nos esmagariam. A corrente aqui é rápida. Ainda temos uma chance. Cara, é muito difícil. O vento fode demais com o navio, mano. Navios e inimigos se aproximando. Preparem suas armas. Preparem para devolver fogo. Junt está usando a emboscada como cobertura. Acuide-o antes que fuja. Mande aquele maldito para o fundo do mar. Não, não, não. Preciso do navio dele flutuando. A carga tem que ser salva. Fogo no botão. Pro chão. Detenho no cono. Vamos, cara. Mas que porra, velho. Eu sempre... Se protejam. Ó. Mano, para de apertar a bolinha do mouse. Por favor, Xene. Não deixe de antes escapar. E fogo no... Concentre-se somente no seu alvo. Fogo! Você deveria ter me escutado. Adivante o meu! Ele está quase conseguindo. Considere cessar fogo. Ou troque para a saraibada de tiro. E fogo! Fogo! É rodado no costado! Não vou reclamar se eu quiser apurar o navio. É só que... Pensei que eu quisesse em ti. Fogo! Ah! Massa! Eu fui para uma área que eu não podia ter ido. Massa pra caramba. Navios e inimigos se aproximando! Preparem suas armas! Preparem para devolver fogo! Tá bom? Tira da câmera! Caramba, mano! Meia hora com aquela merda dessa câmera! Estão usando a emboscada como cobertura! Abude-o antes que fuga! Manda aquele maldito para o fundo do mar! Não! Preciso do navio dele flutuando! A carga tem que ser salva! Fogo no costado! Errei! Nossa! Ah, mano! Olha isso! Ah, velho! É de ficar puto! Concentre-se somente no seu alvo! Fogo! Fogo! Você deveria ter que escutar! Ele está quase conseguindo! É, e eu estou quase ficando puto da vida já! Caraíba, tem de tiro! Fogo! Fogo esse vil que quer ter esse meu navio de chance! Apurado, irmão! Fogo! Se protejam! Cuidado, garoto! Solte para a caraíba de tiro ou ele vai afundar! Como assim, Saraivada? Fogo! Que fogo! 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 tá que parei eu rei tudo e aí 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 é bem pouco E aí E aí para o Tá foda de pegar o cara, hein, mano. Você me confunde. Primeiro insiste que golpeamos o navio, agora quer mandá-lo pelos ares? Oi. Tá aqui mais uma? Deixa eu dar a volta aqui, galera, até a gente encosta ali. Arendia disponível, para, 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 para. Tô tentando voltar, mano, mas que caceta, quer ver quem vai dar missão feia? Vou ficar puto, mano. Vem, Adel! Vem, Adel! Vem, Adel. Prender fundo! Passe ruATH АFELA! Poxa, não posso embarcar não, mano Caramba, galera, olha isso aqui Eu tô do lado do navio, não posso embarcar Não, alguém me fala aí o que tem que fazer, mano Porque, tipo assim, e aí? Eu preciso de meia vela Pegou uma vela Vou bater mais uma vez, vai Morri Ó, sinceramente, cara Eu tô ficando... Não vou falar mais nada Sério mesmo Que jogo bugado, mano Homens, preparem-se para a boca O que está fazendo? Terminando isso Tomem os navios Nos prenda nele Traga para perto As armas As armas Guardem-se, nos canhões Cubram do tombadilho Protejam a linha da popa Soltem a proa Caramba Quem sabe que loucura Aí, pessoal Oficial O que Chuck fez com a carga? Oxê... Basta. Viemos aqui por um motivo. Razões diferentes, me parece. Onde estão os suprimentos que roubou? Vai para o inferno. Não. Pergunto de novo. Onde estão os suprimentos? Naquela ilha. Esperando ser belos. Mas você não tem direito sobre eles. Eles não são seus. Não. Não são meus. Esses suprimentos são para homens e mulheres que acreditam em algo maior que nós mesmos. Que lutam e morrem para que um dia possam viver livres de tiranos como os seus. Esses são os mesmos homens e mulheres que lutam com mosquetes forjados com o aço britânico? Que cobrem seus ferimentos com bandagens costuradas por mãos britânicas? Que conveniente. Nós fazemos o trabalho. Eles colhem as recompensas. Você distorce para justificar seus crimes. Como se fosse o inocente e eles os bandidos. É tudo uma questão de perspectiva. Não há um único caminho na vida que seja certo e susto. E não cause danos. Você realmente acha que a coroa não tem uma causa? Nenhum direito de se sentir traída? Você deveria pensar direito sobre isso. Pois dedicou-se a lutar contra os templários. Que também acham que lutam por uma causa justa. Pense sobre isso na próxima vez que insistir que só o seu trabalho beneficia o bem maior. Seu inimigo discorda. E não sei uma razão. Você se sabe bem. Sua morte foi uma dádiva. Vamos lá. Vai querer me ajudar para recuperar tudo da ilha? Caramba, que foda, mano. Eu estive com meu pai, mas não sei ainda se isso é bom ou ruim. Nossos objetivos estão alinhados, pelo menos no que diz respeito à independência. Mas ele continua a defender Charles Lee, o homem que assassinou minha mãe e queimou minha vila. Ainda assim, ele tem razão sobre Washington e aqueles que o cercam. Ouvir muita conversa sobre liberdade e igualdade, mas me parece que para desfrutar delas, você tem que ser um homem branco. E quanto alguém como eu, como Suri, qual papel teremos nesse novo mundo? O meu pai está certo, então? Há tanto a se considerar e tão pouco tempo para fazer isso. Bem-vindo de volta. E como estava Martinica? Aquiles, eu... Eu lhe devo desculpas. Foi errado falar o que falei. Suas palavras foram duras, Connor. Mas também havia verdade nelas. Eu falhei com a ordem. Permeti que os Templários tomassem o controle. Mas agora eles estão mais fracos. E eu acredito que exista uma chance para a paz. Imagine o que poderíamos conseguir se nos uníssemos. Por que a mudança? De onde está vindo isso? Você encontrou seu pai, não foi? Não digo que confie no homem ou mesmo que goste dele. Mas... Seria idiota se ignorasse essa chance. Haydn pode ouvir, mas ele vai entender? E mesmo que ele entenda, concordará? Até ele deve admitir que conseguimos mais juntos do que sozinhos. Suponho que você vai encontrá-lo. Sim. Eu vou para Nova York ver o que pode ser feito. Caramba, Mano. Também quero saber o que vai acontecer, né? Vamos dar uma olhada. Nova York não é muito longe daqui mesmo. Quer dizer, é longe, né? Mas dá para dar um TPzinho e a gente já... Consegue chegar lá em dois palitos. Cara, eu não acho que o Eitan vai... Vai concordar com isso tão fácil, não. Eu acho que vai rolar mais uma briguinha, hein, mano. Vamos ver. Eu também não sei, né, mano. Estou bem... Em cima do muro para falar sobre isso. Não tem um forte aqui do lado, nem sabia. Por esse lado do mapa aqui eu nunca fui, mano. Caramba. Está tudo escuro para mim. Hum, vamos ver. Precisamos saber o que os leais estão planejando se quisermos dar um fim. Eu tentei, mas os próprios soldados não sabem de nada. Apenas aguardam ordens superiores. Então continue pesquisando. Me procure quando tiver certeza das coisas. Ah, estamos muito perto da vitória. Mais alguns ataques aos locais e poderemos terminar com a guerra e nos livrar da coroa. O que você pretende? No momento nada, já que não temos pista alguma. Pensei que os templários tivessem olhos e ouvidos por tudo. Ah, tínhamos, até que você começou a cortá-los. Seu contato disse ordens superiores. Isso nos diz exatamente o que precisamos fazer. Achar os comandantes leais. Hum... Tá, vamos lá. Tá, onde a gente tá indo, mano? Tô pulando de murmo de coisa. Ah, caramba, mano. É sempre assim, mano. Ah, Ubisoft, Ubisoft. Ó, todo bugado o controle. Deixa eu dizer, galera. O controle não vai quando você mira, sabe? Ó, viram? Viram? Você considerou a proposta? Não estou convencido. Enviar reforços deixaria Nova York exposta. Já é duro bastante manter a ordem com nossos números atuais. Com a metade... Porém, se não nos juntarmos, eles podem ser derrotados. E depois? Eles deveriam vir pelo mar. Eles não chegarão a lugar algum. Não vamos descobrir nada. Então o que você propõe? Entra lá e exigir respostas. Bem... Sim. É emboscada! Conor? Uma ajudinha aqui? Os comandantes vivos, Conor. Nós podemos interrogá-los. Mano, peraí. Estou com a minha... Vamos ver essa... Essa ocamba aqui, mano. Pra ver como é que é. Vamos ver. Vamos levá-los aos meus aposentos em Forte de Horde e ver o que eles nos contam. Sério? Bem, então é melhor ir atrás dele. Você vai. Eu vigio os prisioneiros. Não, você vai. Por que eu? Porque eu mandei. Agora vai! Caramba. Socorro! Me ajudem! Não se aproxime! Não se aproxime! Pare, Inu! Anda. Vá para o inferno. Eu disse, anda! Espere, espere. Eu digo tudo o que quiser saber. Qualquer coisa. Mas não me faça entrar lá. Só temos algumas perguntas para você. Cruze aquele portão e serei um homem morto. Aí está você, Conan. Estava preocupado com você. Então venha, vamos. Estou escutando o cara aqui. Agora vamos. Então venha! Isso é óbvio. O que os ingleses planejam? Abandonar a Filadélfia. Aquela cidade está acabada. Nova York é a chave. Eles dobrarão nossos números, repelirão os rebeldes. Quando vão começar? Daqui a dois dias. 18 de junho. Preciso alertar Washington. Viu? Não foi tão difícil, foi? E eu lhe contei tudo. Agora, deixe-me ir. É claro. Disseram o mesmo. Deve ser verdade. Você o matou. Matou todos. Por quê? Eles alertaram os leais. Podia deixá-los aqui até que terminasse a luta. Como assim? E perder tempo e dinheiro para cuidar deles? Qual seria a razão? Eles falaram sobre tudo. Encontro você em Valleyford. Caramba. Galera, o seguinte, entendeu? Hoje é uma hora de vídeo. Eu vou... Deixando por aqui, tá? Já fez bastante coisa. Agradeço a todo mundo que ficou assistindo. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui. Tchau, tchau. 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 E aí